Cada Caminho As que faço e as que digo Vai sempre comigo, é minha sombra Não é brinquedo nenhum estar como estou Não como, não durmo, não vivo pensando em seu amor Sempre pensei que o ciúme fosse um conto Não, esse inferno que agora me encontro Quem poderia dizer Faz parte de mim, hoje me tira a razão Minha Essa mulher é minha Eternamente minha, minha, minha Para sempre minha Digo que ela é só minha Eternamente minha, minha, minha Ela é só minha Sou um animal indomável, disposto a lutar Com tal de defender o que quero, morrer ou matar Sempre pensei que o ciúme fosse um conto Não, esse inferno que agora me encontro Quem poderia dizer Faz parte de mim, hoje me tira a razão Minha Essa mulher é minha Eternamente minha Eternamente minha, minha, minha Para sempre minha Digo que ela é só minha Eternamente minha, minha, minha Essa mulher Nada nem nada vai fazer mudar Nada no mundo nos separará Minha Essa mulher Essa mulher é minha Eternamente minha, minha, minha Para sempre minha Digo que ela é só minha Eternamente minha, minha, minha Essa mulher é minha